Legenda Adriana Zanotto Saudações pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu, pessoa, sou a professora Ana Bela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha LDB. E o episódio de hoje é... Quer saber mais? Me acompanha! Bom, o episódio de hoje é a educação superior. Ai, diversão, diversão, diversão! Sim, educação superior, da qual você está fazendo parte. E como que é a educação superior? Como que a LDB prevê a educação superior? Quais são as possibilidades? Quais são os limites? Qual a organização? Bom, se você quiser saber, acompanha o episódio aqui. E pra gente dialogar, passarei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda com cabelos pretos na altura do ombro. Estou trajando um vestido de listras verticais, azul, preto, marrom. Ao fundo está a plotagem dos estúdios com os tons branco e conectores cinza. E o meu sinal pra comunidade Libras é... Ana Bela. Bom, nesse episódio, ai, diversão, diversão, educação superior. Como se organiza a educação superior? Quais são as etapas da educação? Qual o propósito da educação superior? É isso que a gente vai acompanhar. Vamos saber mais? Aqui na nossa tela interativa. Então, educação superior. O que a LDB prevê? A LDB vai prever lá no artigo 43 o título da educação superior. E ela começa assim, ó. A educação superior tem por finalidade. Então, pra que serve a educação superior? Inciso 1. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Inciso 3. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Inciso 4. Promover a divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem o patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. O inciso 5 vai dizer, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. O inciso 6. O inciso 6. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular, os nacionais e os regionais, e prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Inciso 7. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas pela instituição. E o inciso 7. A atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. Ah, e esse último é tudo, né? Esse último fala aí da gente, da educação. Então, a educação superior, ela prevê um tripé, ensino, pesquisa e extensão. Esse tripé é o que está apresentado nesses incisos do artigo, do capítulo da educação superior na LDB. Então, esse tripé do ensino, pesquisa e extensão é a finalidade da educação superior. A educação superior, portanto, intenciona formar os profissionais para atuar no mercado de trabalho, desenvolver conhecimentos, desenvolver pesquisa científica que gera conhecimento, aplicar esse conhecimento na realidade e também atender aos problemas e tentar solucionar os problemas decorrentes dessa realidade. Então, esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, é a base da educação superior no sistema educacional brasileiro. E como que está organizado esse tripé? Então, vamos ver. Então, lá no artigo 207 da Constituição Federal, vai dizer que as universidades, entre as quais também se equiparam os institutos federais, gozam de autonomia didática científica, ou seja, elas podem ter a sua organização, a administrativa e gestão financeira e patrimonial, adquirir materiais e fazer construção, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse é o tripé da educação superior. Então, vamos acompanhar aqui o nosso mapa mental feito no Google. Qual que é o tripé do ensino superior? Então, o ensino superior, ele tem o quê? Ele tem o primeiro tripé, é o ensino. E qual que é o tripé do ensino? O tripé do ensino, ele se divide em duas categorias, a organização acadêmica e a organização administrativa. Na organização administrativa, eu vou ter o quê? Eu vou ter as instituições públicas e as instituições privadas. Nas instituições públicas, eu tenho uma outra divisão, que é a divisão em instituições federais, instituições estaduais e instituições municipais. Então, dentre essa estrutura, eu vou fechando aqui o mapinha para a gente poder... Ai, fica bonitinho, né gente? Olha só que legal eu fechar o mapinha. E quanto à organização acadêmica? Como é que está a organização acadêmica? A organização acadêmica prevista é a seguinte. Eu tenho o quê? Opa, vamos deixar bem grande para a gente ver. Eu tenho as universidades, os centros universitários e as faculdades. Aqui eu tenho a gradação, ok? Primeiro eu tenho faculdade, que goza de autonomia. Depois eu tenho os centros universitários, que possuem maior autonomia quanto à criação de cursos, quanto à oferta de programas. E no nível mais alto eu tenho as universidades, que são a forma de organização acadêmica mais ampla, que tem liberdade para criar diferentes cursos, diferente organização pedagógica, tem liberdade na gestão financeira, tá? Então, essa é a organização acadêmica, ok? Com relação a, aqui, a estrutura que a gente tem para o ensino, que a gente ainda tem uma outra organização aqui com relação ao ensino. Além de tudo, ele vai ter o quê aqui, ó? Ele vai ter a organização da, opa, aqui faltou um pedacinho, isso. Ele vai ter diferentes níveis. Ele vai ter o nível primeiro, que é a graduação, e essa graduação, ela vai estar dividida em alguns níveis, tá? Os níveis que a graduação tem são o tecnólogo, que veio aí com a reforma, especialmente da lei em 2008, dos institutos federais. Eu vou ter o bacharelado e eu vou ter a licenciatura. São os três níveis que eu tenho dentro da graduação. E tenho a pós-graduação. A pós-graduação vai ter a divisão em lato senso e estrito senso. E a divisão lato senso e estrito senso vai ter, dentro da lato senso, eu vou ter a divisão que são os cursos de aperfeiçoamento, que geralmente vão até 180 horas, e os cursos de especialização, que vão, né, de 180 acima. Então, as pós-graduações estão geralmente aqui. Mas é equivocado você usar o termo pós-graduação para especialização. Porque a pós-graduação compreende a lato senso, que é o aperfeiçoamento e a especialização, e a estrito senso, que é o quê? A estrito senso vai ter o doutorado e o mestrado. Dentro do mestrado, eu ainda vou ter uma outra divisão, que são os mestrados acadêmicos e os mestrados profissionais. Os mestrados acadêmicos vão se direcionar para pesquisas mais teóricas. E os mestrados profissionais vão se dedicar ao estudo e aplicação de produtos e resultados a partir da realidade. E dentro do doutorado, eu vou ter, depois, o pós-doc. Então, com relação ao ensino, eu tenho essa divisão aqui. Ah, vou diminuir para ficar bonitinho. Então, olha, eu tenho essa divisão, deixa eu só abrir aqui, para a gente ter toda a divisão do ensino apresentado. Então, com relação ao ensino, eu tenho essa apresentação aqui, ó. Ensino tem as instituições, a organização acadêmica, a categoria administrativa, e agora, com relação ao outro tripé. Qual que é o outro tripé? O outro tripé do nosso ensino, ai, a gente vai ficar nessa dança aqui, hein, é o tripé da pesquisa. Sim, o tripé da pesquisa. Como que a pesquisa se organiza? A pesquisa, ela tem a função de produzir conhecimento, certo? Ela tem duas organizações. Ela pode acontecer pelos programas e pelo currículo. Tanto pelos programas quanto pelo currículo, a pesquisa vai ter o intuito de promover a investigação científica. O que que é pelo currículo ou pelos programas? Pelos programas é quando há, por exemplo, programas de iniciação científica, como o PIBID, o PIBIC, projetos de pesquisa em que você entra de modo voluntário. E dentro do currículo é quando a pesquisa prevê, por exemplo, o trabalho de conclusão de curso, tá? Mas todos os dois, eles intencionam a investigação científica. E essa investigação científica, ela vai servir pra quê? Essa investigação científica vai servir para produção de conhecimento. E pra que que a gente produz conhecimento? Pra divulgar o conhecimento. E pra quê? Como a gente divulga conhecimento? Bom, a gente divulga o conhecimento por meio da publicação em livros, artigos, periódicos. Então, o objetivo da pesquisa é transformar o que você vê no ensino em conhecimento publicado, certo? Então, a relação é indissociável, como diz a Constituição e como prevê a LDB. O outro elemento do ensino superior é a extensão. A extensão vai dizer o quê? Eu tenho algumas modalidades. A extensão, ela pode ser obrigatória ou voluntária. Como assim obrigatória ou voluntária? Bom, a extensão é um elemento do ensino superior, tá? Ela constitui o ensino superior. Quando a gente diz que ela pode ser obrigatória ou voluntária, é que os acadêmicos podem participar de programas que existem na instituição de modo voluntário. Ou de modo obrigatório. Então, digamos que você tenha aí, por exemplo, projeto de música, um programa de levar música para, de trabalhar com música nas comunidades quilombolas. Conhecer a origem das músicas, trabalhar os instrumentos, por exemplo, o atabaque e outros instrumentos característicos dessa comunidade. E aí, não faz parte, por exemplo, do projeto de extensão do curso de pedagogia. Mas você gosta aí da sua área e você quer fazer parte. Então, você pode participar de modo voluntário desse programa, ok? Então, quando eu digo voluntário e obrigatório, é nesse sentido. A obrigatoriedade da extensão é exigida porque no seu percurso formativo durante a academia, é obrigatório você participar de ações de extensão. Então, realizar um evento do curso, participar de um congresso, realizar oficinas de formação, são ações de extensão. Quais são os desmembramentos dessa extensão? Acompanha. Então, a forma de participação pode ser voluntária ou obrigatória. E eu tenho alguns programas. Eu posso participar de programas de extensão, projetos de extensão, cursos de extensão e prestação de serviços. Além disso, tem ainda um outro propósito, que é onde que eu vou participar desses eventos. Então, existe uma, assim, uma enorme quantidade e uma enorme diversidade de onde você vai participar. Mas todos estão dentro do guarda-chuva comunidade. Ou seja, a intenção da extensão é atender a comunidade. É levar o conhecimento que foi trabalhado no ensino, que foi produzido na pesquisa, para a comunidade. Essa é a lógica do tripé do ensino superior, ensino, pesquisa e extensão. Você produz, você discute o conhecimento, se apropria desse conhecimento no ensino, você produz conhecimento por meio da pesquisa e você leva esse conhecimento para a comunidade por meio da extensão. Por isso que se diz que na educação superior há indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ai, que tudo, né? Ficou lindo esse mapinha, fala a verdade, né? Ah, ficou muito fofo. Bom, mas existem algumas questões com relação ao ensino superior. Entre elas, a gente trouxe esses dados aqui do Instituto Semesp e ele faz um mapa da educação superior todo ano. Então, há 12 anos ele faz a publicação desse mapa. O último mapa, que foi de 2022, ele traz aqui com relação às instituições de ensino superior e como que elas foram, como que elas estão organizadas, qual foi a evolução do quantitativo de abertura de instituições. Então, lá em 1980, antes aí de eu nascer, a gente tinha, olha, aqui a legenda, né, azul é a rede privada, vermelho é a rede pública e verde é o total. Então, lá em 1980, a gente tinha um total de 882 instituições de ensino superior, sendo aproximadamente 200 da rede pública e 682 da rede privada. E aí vocês podem perceber a evolução no gráfico até 2020, que foi a última contabilização. Em 2020, a gente tinha aí aproximadamente 2.457 instituições de ensino superior, destas 2.153 eram da rede privada. E da rede pública, se você for fazer o comparativo e olhar para o gráfico, apenas 304 eram da rede pública. Então, olha só a dicotomia entre a oferta de educação pública e educação privada no ensino superior. A gente teve pequena evolução e abertura de instituições de educação superior no Brasil. Isso é uma coisa muito positiva. Então, a expansão que está prevista pela própria LDB e por políticas públicas, ela tem sido um tanto mediana com relação à abertura de instituições para a rede pública. A grande difusão são das instituições privadas. Aqui vai caber um questionamento, um pouquinho atrás da orelha, qual será o propósito aí? Porque a gente tem poucas aberturas, pouca expansão da rede pública de educação superior. Então, como que a gente pretende um país que esteja pautado pelo conhecimento científico, que atenda a comunidade por meio da extensão, que tente corrigir as mazelas sociais por meio da pesquisa e da extensão, a quantidade de instituições de rede pública está um pouquinho aquém desse propósito. Fica a dica aí de reflexão. Bom, e o que mais que a gente tem? A gente tem aqui um outro gráfico bastante interessante, só para a gente registrar aqui o último dado, mais de 1.350.000 alunos estão matriculados na pós-graduação. Então, a educação superior, ela se infraestrutura como? O artigo lá 44 vai só reforçar aquilo que a gente demandou aqui no mapa mental. Tem os cursos sequenciais, que são abertos, a graduação, a pós-graduação, que vai ser dividida em a especialização, mestrado e doutorado. Então, é por isso que a gente não deve falar pós-graduação no sentido de ah, eu estou fazendo uma pós. O termo pós-graduação, ele compreende tanto a especialização e o aperfeiçoamento quanto o mestrado e o doutorado. E aí, a gente tem a extensão, que são cursos abertos com os requisitos, são mais amplos para o ingresso. Essa estrutura aqui foi traga, a gente vai fazer referência aí, adaptado de Odder Westin, Brasil, da segunda edição em 2015, e aí, de modo a condensar a informação. Então, a gente tem a educação básica, que é o ensino fundamental, aí a gente tem o ensino médio, o ensino médio-técnico, o condimento dos institutos federais. A gente tem os processos seletivos, que são as formas de entrada. Hoje, principalmente para o ensino superior, é o Enem. E dentro do ensino superior, a gente vai ter os cursos de tecnologia, que duram em torno de dois a três anos, o bacharelado e a licenciatura. Lembrando que o bacharelado, ele não tem a função de formar professores, a função de formar professores é da licenciatura. Subindo, a gente tem os mestrados, e os mestrados têm o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. E, mais adiante, o que a gente ouve muito falar no exterior, que é o PHD, que é o doutorado. Do doutorado, a gente vai ter o pós-doc e o estágio doutoral. Então, essa é mais ou menos a estrutura da educação superior. E o funcionamento? Bom, o funcionamento, a gente tem no artigo 45 da LDB, informando que a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, como nós vimos no mapa mental, com variados graus de abrangência ou especialização, a depender da autonomia da instituição. Mas, para isso, o artigo 46 informa que a autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Professora, o que é isso? Bom, toda instituição de educação superior, para que ela possa existir e funcionar, ela precisa de um processo de autorização de funcionamento. No caso das instituições públicas, elas têm essa autonomia. A partir do momento que elas são criadas pelo governo federal ou estadual, é mais difícil instituições de ensino superior municipais, mas há essa possibilidade. Mas, a partir do momento que ela é criada pelo governo, ela já é criada com essa autonomia. Então, ela pode criar cursos, ela pode abrir cursos, ela não tem que pedir autorização. Mas, as instituições privadas, elas dependem do pedido de autorização para abrir um curso, de qualquer nível. seja da graduação ou seja da especialização. Ela precisa pedir autorização ao Ministério da Educação por meio do Conselho Nacional de Educação para aquele curso iniciar as suas atividades. E aí é feito um procedimento, é feito um cadastro no CIMEC, em que são acostados os documentos necessários, como o projeto político-pedagógico, mapa e documentos com relação à infraestrutura, dados dos docentes, formação dos docentes, é necessário alguns requisitos mínimos, se for abrir cursos de graduação, cursos de pós-graduação, e todos esses documentos é montado um processo encaminhado para o Ministério da Educação, para o Conselho Nacional de Educação, que vai avaliar se essa instituição tem condições de iniciar a oferta desse curso. E aí a gente chama isso de autorização de funcionamento. Essa autorização de funcionamento, ela também existe com relação às escolas da rede pública municipal e estadual nos níveis da educação básica. Mas aí quem faz esse procedimento são respectivamente a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual de Educação. É necessário ter uma autorização de funcionamento para aquela instituição iniciar. No caso da Educação Superior, essa autorização de funcionamento, ela já é de plano, se for instituição pública, mas ela exige esse processo, se for uma instituição privada. Depois que ela inicia o funcionamento, vem os processos de reconhecimento e credenciamento. E esses processos de reconhecimento e credenciamento, eles são feitos a partir de avaliações do Ministério da Educação, que são por meio do Enad, que avalia a qualidade e o nível de conhecimento que os alunos estão saindo das universidades, saindo dos centros universitários ou das faculdades, e avalia a infraestrutura da instituição. Se o que ela disse no PPC, no projeto pedagógico do curso, ela está ofertando. Então, se ela disse lá que ia ter 20 laboratórios, aí a comissão avaliativa do Ministério da Educação vai em loco verificar se essa instituição tem esses 20 laboratórios, se esses laboratórios atendem aos requisitos mínimos. Para isso, o Ministério da Educação desenvolve um formulário extensivo em que esses avaliadores, geralmente compostos por um trio, vai em loco e faz a verificação da infraestrutura, dos recursos humanos e dos documentos dessa instituição. E aí ele tem o credenciamento e o reconhecimento. O reconhecimento também se aplica às instituições públicas. Elas não têm que pedir autorização de funcionamento, mas elas precisam do reconhecimento para que o curso seja, para que seja emitido o diploma. Então, por isso que vocês veem em algum lugar aí, olha, é um curso reconhecido pelo MEC? Exatamente, esse reconhecimento é esse processo depois que o curso para as instituições públicas, depois que o curso é iniciado, se ele apresenta as condições que ele diz que apresentaria no projeto político-pedagógico. E onde você pode saber sobre isso? Bom, você pode saber sobre isso lá no site do... na LDB, né, aqui no artigo a gente diz, mas lá no site do Ministério da Educação, você tem essas informações sobre os processos de autorização de funcionamento, credenciamento e reconhecimento. E com relação ao financiamento do ensino superior? Bom, aí é mais uma provocação que eu faço para vocês. Qual será o adequado, né, ao financiamento do ensino superior? A gente viu ali a progressão no gráfico com relação à abertura de instituições de ensino superior públicas e privadas e esse livro aqui que a gente está fazendo referência, que é o livro da Sônia Colombo, ela vai falar sobre desafios da gestão universitária contemporânea, é a recomendação de leitura que a gente faz, está disponível lá na biblioteca virtual e a reflexão que ela traz é assim, há diferentes modelos com relação ao financiamento das instituições de ensino superior. E percebam, olha só, países que optam por mensalidades baixas ou por até nem cobrá-las, tem sistemas mais generosos de apoio ao aluno, há poucas barreiras financeiras para o ingresso e um elevado nível de apoio aos alunos. Por exemplo, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, que são consideradas as melhores educações do mundo, incluindo aqui o Canadá. Então, na Dinamarca e na Finlândia, a gente tem que as instituições de ensino superior são praticamente todas públicas, não há poucas instituições ou nenhuma de privadas. Em países com altos níveis de mensalidade, sistemas bem desenvolvidos de apoio ao aluno, mas são fornecidos subsídios aos alunos. Por exemplo, Austrália, Calandá, Chile, Holanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. Então, assim, nesses países, as mensalidades são muito altas, porque a rede é privada, há uma expansão da rede privada, mas para garantir o acesso ao ensino superior, esses países, eles fornecem subsídio aos alunos. Então, quando a rede, ou você instala uma rede pública de muita qualidade, em que há pouca ou nenhuma necessidade de subsídio, ou onde a rede privada é expansiva, o governo precisa estipular programas de subsídio para que os alunos alcancem o nível superior, ok? Então, aqui fica a dica das nossas recomendações aí. Se você quiser aí fazer uma reflexão mais provocativa, a gente indica o livro da Iria Prezinski, que está disponível lá na Biblioteca Virtual, 20 anos, é LDB 20 anos, que ela vai discutir essas questões da educação superior no Brasil. Se você quiser saber mais, lembre, aqui são generalizações, o tempo que nós temos aqui é só para generalizar, trazer alguns pontos sobre a educação superior e sobre os outros elementos que a gente vem discutindo. Se você quiser saber mais, acesse os nossos materiais no ambiente virtual, a biblioteca virtual, os sites indicados aqui, e pesquise, porque se você quiser saber mais, você precisa ler, evidentemente, e sempre é necessário buscar a fonte. Não acredite em tudo que o professor fala, não é verdade? Não acredite em tudo que você ouve. Para que você tenha um pensamento crítico, reflexivo, você deve duvidar, questionar. Então, questione-se, questione a realidade e questione tudo que existe à sua volta, para que você possa ser aí uma pessoa crítica e reflexiva. Até a próxima Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.